Atualmente como parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo, Tami Miranda anunciou por meio de suas redes sociais que se batizou na Igreja Evangélica Cidade de Refúgio no último fim de semana. A igreja, alvo de muita polêmica por ser considerada inclusiva, é dirigida pela ex-pregadora dos Gideões Missionários da Última Hora, Lana Holder. O momento do batismo foi compartilhado nos perfis do Instagram tanto de Tami quanto da companheira dela. Na postagem, Tami chamou o batismo de renascimento e afirmou que esse foi um momento único em sua vida. A Fiat está sentindo o reflexo de sua decisão de pressionar o Minas Tênis Clube a demitir o jogador de vôlei Maurício Souza. No vídeo de lançamento do primeiro SUV compacto da companhia, o Fiat Pulse, o número de descurtidas é sete vezes superior ao número de curtidas. Até o momento são quase 100 mil visualizações com 18 mil descurtidas e menos de 3 mil curtidas na transmissão do YouTube. Nos comentários da publicação, o que se vê é uma chuva de críticas à marca e ao apoio ao atleta Maurício. Até mesmo perfis grandes na plataforma, como o de Siqueira Júnior e o canal Hipócritas, deixaram sua contribuição. Os indicadores do coronavírus voltaram a crescer em países da Europa, das Américas e também em nações como Rússia e China. No Brasil, porém, o cenário tem sido outro, com hospitalizações e mortes em queda. O principal motivo apontado por especialistas para o crescimento de casos da doença é o baixo índice de vacinação. Na Rússia, por exemplo, apenas 33% da população está imunizada. Na Romênia, a vacinação total chega a 31%. Nações como Inglaterra, que possui 68,5% da população vacinada, os casos saltaram, mas o índice de mortes não. O mesmo fenômeno ocorre no Chile. Infectologistas ressaltam que a vacina serve para impedir o adoecimento grave e mortes, mas a infecção e transmissão não são totalmente evitadas. A revista Superinteressante, edição 101, lançada em 2001, foi excluída de seu acervo. A capa trazia um título que colocava em dúvida a eficácia das vacinas. Questionado pelo colonista Maurício Sticer do UOL sobre a exclusão da edição, o atual diretor de redação da revista, Alexandre Versinassi, disse que a respeito dos fatos levantados na matéria dos imunizantes, nada se provou. Por esse motivo, de acordo com Alexandre, numa conversa com a administração da editora Abril, o jornalista achou prudente excluir provisoriamente a edição do acervo.